Saudações vascanes aí um pouco, como vocês estão? Espero que muito bem. Enfim, eu vou começar um quadro novo, vai ser um quadro mensal mesmo, porque só vai sair uma tabela por mês. Eu vou analisar basicamente a tabela de jogos do Vasco do Brasileirão de cada mês. Mês 5, mês de maio vai ser quando começa o Brasileirão, então vai ser o mês que eu vou analisar. Vou falar dos jogos que o Vasco terá, relação a pontos, eu vou usar alguns critérios que eu ainda não estabeleci bem a base para dizer basicamente o que eu acho que serão esses jogos e quanto o Vasco vai sair de pontos de cada jogo desses. Eu ainda não estabeleci bem os critérios, então quem tiver alguma ideia para me dizer sobre os critérios de avaliação, quem está no alto da tabela, enfim, comenta aqui embaixo que vai me ajudar bastante, ok? Por enquanto os critérios que eu teria de avaliação eu não terei como colocar, que é a tabela referente a quem está em qual lugar, já o campeonato não começou, não tem como eu colocar isso. E referente ao time, como foi o último jogo e o jogo atual. Não vai ter como eu colocar isso porque ainda não teve jogo. Por enquanto eu vou analisar mais ou menos o momento desses times em relação a elenco também e dizer o que eu acho referente a esses jogos. Vamos lá! Dia 14 do 5, num domingo, o Vasco estreia o Brasileirão contra o Palmeiras. Pois é, o primeiro time que o Vasco vai pegar já vai ser uma pedreira. O atual campeão brasileiro, o melhor time do campeonato, enfim, vai ser um jogo muito difícil para o Vasco. O normal é que o Vasco perca esse jogo. Se o Vasco sair com o empate desse jogo contra o Palmeiras, já vai ser muito bom. O Palmeiras está com sua cabeça bem voltada para a Libertadores, isso pode ajudar um pouco o Vasco. Mas o elenco do Palmeiras é muito qualificado e o elenco do Vasco está em formação. E isso desnivela muito as coisas. Um resultado ótimo para essa partida seria o Vasco ganhar. Um resultado bom para essa partida seria o Vasco empatar. E o resultado ruim seria o Vasco perder. Um resultado péssimo seria levar uma goleada, que já tiraria a moral do time para o resto do campeonato. Porque empatar seria bom. Se o Vasco empatar com o Palmeiras jogando bem, jogando no mesmo nível, vai ser uma moral para o time para a sequência do campeonato. Porque pegamos o melhor time do campeonato e conseguimos jogar de igual para igual. Isso já vai estabelecer como o Vasco vai estar. Muitos times que já estavam esperando um Vasco fraco já vão entrar com o pé atrás. Então talvez um empate com o Palmeiras não seja o mau resultado. Dia 22 do 5, Vasco e Bahia em São Januário. Esse jogo o Vasco tem que vencer. O que acontece? Vai ser um tempo bom de preparação. O Vasco vai poder se arrumar para o jogo e será em São Januário. Eu espero que o Vasco vença esse jogo. O Bahia não é um time tão forte assim. É um time que tem sim sua tradição. Mas se comparar a camisa, a do Vasco pesa mais. Eu acho que o Vasco tem elenco sim no momento para enfrentar o Bahia e para vencer o Bahia. O jogo será em São Januário e de repente pode ser nossa primeira vitória. Um resultado ótimo para esse jogo, uma vitória com um grande desempenho. Um resultado bom, uma vitória. Um resultado ruim, um empate. Um resultado péssimo seria uma derrota para o Bahia. Eu espero que o Vasco vença esse jogo. Terceiro e último jogo de maio, Vasco e Fluminense em São Januário. Esse jogo acontecerá no dia 27 do 5. Eu espero que o Vasco vença também. O Fluminense já enfrentou o Vasco uma vez nesse campeonato e deu de 3x0 no Vasco. Foi uma vitória até fácil, poderia ter ganhado demais. Sendo que o Vasco foi se reforçando, está nivelando um pouco o combate. O Fluminense tem jogado muito bem. No momento, não é uma coisa que eu gosto de analisar, mas no momento o Fluminense é um time melhor que o Vasco. Desculpa, mas infelizmente é. Mas em São Januário, na casa do Vasco, e dependendo dos resultados anteriores, talvez o Vasco vá com uma gana maior para esse jogo. Eu espero que o Vasco vença o Fluminense sim. Clássico se decide na bola, então não tem lance de favoritismo. E sim, eu espero que o Vasco vença o Fluminense. Um resultado ótimo para esse jogo seria uma vitória. Um resultado bom seria um empate. Um resultado ruim seria uma derrota. Um resultado péssimo, uma derrota por goleada. Bem, eu acredito muito nessa vitória do Vasco sobre o Fluminense. Eu espero que o time honre a minha fé e vença o Fluminense. Então ficaria assim. O bom seria Vasco e Palmeiras. Vasco empataria. Vasco e Bahia. Vasco venceria o Bahia. Vasco e Fluminense. Vasco venceria o Fluminense. No médio. Vasco e Palmeiras. Vasco perderia. Vasco e Bahia. Vasco venceria. Vasco e Fluminense. Vasco empataria. No ruim, Vasco e Palmeiras. Vasco perderia. Vasco e Bahia. Vasco venceria. Vasco e Fluminense. Vasco perderia. E o resultado péssimo seria o Vasco perder todos os seus jogos. Que eu espero que não aconteça. Ou que empate todos os seus jogos. Que eu também espero que não aconteça. Eu espero que o Vasco faça um bom início de Brasileirão. Que saia com um saldo bom em maio. Dando força para a sua torcida. Dando crédito para a sua torcida. Para que ela volte a lutar estádio. E que acredite muito na força desse elenco. Que no momento está sendo muito questionado. Mas o técnico está dando uma cara para esse elenco. E talvez o Vasco brilhe nesse campeonato. Vamos torcer. Nossa função como torcedor é torcer. Então vamos que vamos. Sobre a tabela de maio. Como você acha que será esses jogos? Quem o Vasco vence? Quem o Vasco perde? Quem o Vasco empata? Comenta aqui embaixo também. Basicamente é isso. Se você gostou e não está no canal. Se inscreve. Curte o vídeo para me dar aquela moral. E é isso aí. Então valeu. Falou. Até mais. Tchau. 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 Tchau.